Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, tua casa, tua família e Deus te abençoe em tudo. Lembrando a todos, dia 3, 3 de julho, nós estaremos dando a largada no propósito dos 52 dias. 52 dias para a restauração total da sua vida, para restituições, para viradas, para mudanças, mudança de ciclo, de estação, de nível, para reedificar o que é só ruínas na sua vida. Você não pode ficar de fora. Anota aí essa data, se prepare para estar conosco, porque eu sei coisas incríveis vão acontecer. Vamos lá, Romanos 12, 6 diz, Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize, de acordo com a proporção da sua fé. Visto que as suas capacidades naturais vieram de Deus, elas são tão importantes e espirituais quanto seus dons espirituais. Capacidades quanto dons. A única diferença é que você as recebeu no nascimento. Uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão para não servir é simplesmente eu não tenho nenhuma apetidão a oferecer. Isso, na verdade, é ridículo. Todos nós temos. Você tem dezenas, provavelmente centenas de habilidades que não foram exploradas. São desconhecidas e ociosas, que estão latentes, ocultas dentro de você. Precisa buscar de Deus. Quero, Senhor. Revela a mim. Mostra essas habilidades. Me revele. Vários estudos revelam que uma pessoa, ela tem de 500 a 700 capacidades e habilidades. Já parou para pensar? Talvez se eu escutisse e falasse assim, mas meu Deus, o que é isso? Como é que eu acho que eu não tenho nenhuma? E tem de 500 a 700. Muito mais do que você imagina. Tem tesouros incríveis dentro de você. Fala assim, ó. Existem tesouros incríveis dentro de mim. Você sabia que o cérebro pode armazenar 100 trilhões de fatos? Deus. Seu olfato pode perceber 10 mil odores diferentes? Você é um conjunto de habilidades incríveis, uma maravilhosa criação de Deus. Isso é maravilhoso. Nossa responsabilidade é identificar e disponibilizar essas habilidades para servir a Deus e aos seus propósitos. Esse é o nosso desafio. É nossa responsabilidade. Todas as habilidades podem e devem ser usadas para a glória de Deus. Então, peça a Deus, me ajuda. Senhor, me ajuda a descobrir. Me ajuda. Você tem tantas habilidades. Você tem tantos talentos e precisa isso aflorar. Sair de dentro de você e se revelar no mundo exterior. Já parou para pensar o quanto você poderia realizar em prol dos propósitos de Deus, quanto poderia crescer, quanta gente seria abençoado, quantas pessoas seriam impactadas. Então, fala a Deus. Porque o que você acha que você não tem, na verdade, você tem até de sobra. Pense nisso, reflita sobre isso. Que Deus te abençoe, que a unção, que a graça, o favor do Senhor seja poderosamente derramada sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Forte abraço e até a próxima. Música 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 Música